A gente tá aqui pessoal a menos de 20 quilômetros, me fez de Santana. Ainda não, a dar 60. Por aqui? Por quê? Você tá vendo? Não, não. A dar 60. Não, eu coloco essas cidades em como referência, pra não saber por onde eu vou passar, mas a nossa tá... Vamos cruzar diretão aí. E quando essa 101 tiver toda nesse nível aqui pessoal, aí vai ficar pista de primeiro mundo, viu? Claro, se for feita a manutenção certa e manter essa qualidade de asfalto aqui, de pavimento, né? Acho que isso aqui não é asfalto. É, pegamos três corpos de cá, que bom, né? Tomara que a Cinha esteja pra lá, né? Eu acho que vai ter o teste agora. Gasolina pra cá pessoal, 6 e 2, a gente tem visto, abaixecendo 6 e 4 lá em Alagoinhas. Feira de Santana, 20 quilômetros, Itabuna, 352, Vitória, 1100 e alguma coisa. Vitória, Vitória e Espírito Santo, né? Aí foi só falar que tava bom, que acabou, mas talvez pegue outro trecho lá na frente. Cada trecho desse que a gente pega, a gente ganha um tempinho. Uma estação ferroviária ali abandonada, acho que é, né? Entrada de fazenda, fazenda velha da época do cacau, concentrada ali é rústica, velha. Já duplica não. Aí, já abre outro trechinho aqui. Não, abre não, isso aqui, né? Quem vai pra lá, né? Acho que isso é pra quem vai pra Feira de Santana. É o cruzamento com a 324 ali, ó. Quem vai pra Feira de Santana, quem entra ali. Ó, viaduto sobre a 324 aqui embaixo, passa o tráfego que vai pra Salvador, pessoal. Cruz das Almas, tá no nosso destino aí, ó. É duplicado também, né? É, pra até Salvador. Aqui a gente tá, pessoal, tirando tinta de Salvador. Acho que ele tá uns 100 quilômetros aqui, a esquerda. Feira de Santana 20 aqui. De Feira pra Salvador é um tiro, viu? Cruz das Almas, é, não tem a distância ali, né? Conceição da Feira. O tamanho das instalações, né? Que grandioso onde andam esses caminhões, né? O limite dos municípios, Feira de Santana, Conceição do Jacuípe. A gasolina ali pra trás tá 6 e 2 aqui, não deu pra ver. A plaquinha tá desligada ali. É eletrônica, mas tá desligada. Tá 6 e 9. Atenção, radar 60. Vambora seguindo.